O Certo Ter um outro fuso horário Com seu afeto A sorte pode estar batendo agora mesmo na sua porta De braço dado com a felicidade procurando te ver Se Deus escreve sempre tão perfeito quando as linhas são tortas Não vai ser diferente com você Não vai ser diferente com o tempo Que você perde se lamentando Só não vai ficar esperando O seu acerto Tanto que quando a gente está se amando Tem alguém que está namorando O seu afeto A sorte pode estar batendo agora mesmo na sua porta De braço dado com a felicidade procurando te ver Se Deus escreve sempre tão perfeito quando as linhas são tortas Não vai ser diferente com você Não vai ser diferente com você A sorte pode estar batendo agora mesmo na sua porta De braço dado com a felicidade procurando te ver Se Deus escreve sempre tão perfeito quando as linhas são tortas Se Deus escreve sempre tão perfeito quando as linhas são tortas Não vai ser diferente com você 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 Ei, 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 eiwanah